E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Comigo aqui tá tudo ótimo. Então amigos, o vídeo dessa vez é mais um vídeo de manutenção. Eu vou fazer um pouco diferente. Vocês estão vendo aqui o cenário diferente, né? Que boa! Tem um negócio da cozinha ali, porque eu tô na cozinha e os meus equipamentos eles ficam aqui, ó. Deixa eu baixar aqui pra vocês verem. Os meus videogames eu faço aqui minhas lives aqui, né? Ali, todos os meus equipamentos aí, televisão, os videogames ficam aqui, os videogames dos clientes também ficam aqui, dos amigos e por aí vai. E eu vou fazendo as manutenções aí na medida do possível, né? Caprichando aí como se fosse pra mim mesmo, né amigos? Aí aqui a gente tem poucos recursos, né? E tem uma grande iluminação, claro que eu sei que tem como melhorar e por aí vai, tem coisas que dá pra melhorar, né? E a gente vai fazendo conforme a gente vai podendo. Então aos pouquinhos a gente vai conseguindo. Agradeço muito lá o nosso amigo Massa Ultra Games, eu nem falei mais com ele. Chegou aqui os aparelhos dele, né? Fiz um vídeo do presente que ele fez aqui pra nós do Master System Collection, Master System Compact, quer dizer. Fiz toda a manutenção, né? Fiz o AVMOD e coloquei uma luz também lá no vídeo, mas eu coloquei aqui, tá? Que eu tava sem LED, né? E coloquei o videogame pra funcionar, né? Fizemos uma manutenção completa e foi a última manutenção. Quem quiser assistir é só entrar aí no nosso canal, vai tá a lista dos vídeos, tá? Então tá lá. Pra quem quiser assistir tem manutenção de Turbo Game, Phantom System, Mega Drive, Master System, Mega Drive, Super Nintendo. E por aí vai, né? Dreamcast. Então amigos, comentem sempre, compartilhem nossos vídeos, que isso aí é muito importante pra mim. Pra dar aqui um engajamento pra gente chegar a aumentar as nossas fitas, as nossas horas. E por aí vai, né? Eu não tô com pressa em nada dessas coisas, mas devagarinho, devagarinho a galinha enche o papo. Eu tô com esse Master System aqui, ó. Master System... Oh, desculpa, Master System. Turbo Game. Esse Turbo Game aqui eu já fiz uma melhoria aqui em dois, já é o terceiro agora com esse daqui. Que é do nosso, né? Fofuxão, o nosso amigo Márcio, outra game, né? E ele, ele tá funcionando, testei aqui. Esse botão dele aqui de desliga e desliga, ele tá bem duro. Eu vou ter que... Eu joguei com uma acetona, né? Mas ela fica... Ela... Ela fica mole momentânea, depois fica duro de novo esse botão aqui de power, né? De liga e desliga. E ele tá com o cabo RF, não sei se ele vai querer manter esse cabo RF aqui, né? E tá com o cabo normal aqui, né? Dele original, que é de energia, ó. A gente vai fazer, galera, aquela melhoria, tá? Vamos ver como é que tá esses capacitores. Vamos fazer as medições dos capacitores. Vamos limpar aquela placa. Como aí você já tá acostumado, quem sabe eu até lave a placa também, como eu já faço nos outros aparelhos. Já fiz com o Mac, já fiz com o Nintendo, já fiz com o Mega Drive. E por aí, vai. Vamos fazer aquela melhoria do Neto, que ajuda muito na imagem, né? Com aquelas desenhas resticais, já inobar, né? Ajuda demais, cara. No Turbo Game ele fica com a imagem muito, mas muito boa mesmo. Quase que imperceptível. Eu já fiz um vídeo. O primeiro vídeo do Turbo Game, fiz a captura pra vocês verem como é que ficava. Claro que na captura, se você não tiver um bom equipamento, não dá uma imagem tão boa. Mas é só uma captura pra teste, pra vocês verem que aquelas linhas verticais, né? Não é legal. Tem gente que não liga pra isso, né? Mas eu, em particular, não gosto. Eu acho que atrapalha muito na imagem aquelas linhas verticais, porque são muito fortes. E o Neto, lá, o Neto Baiano, das autorizações do Mega Drive 2017, ele disponibilizou, vou deixar aí o site dele no link. Quem quiser entrar lá, pode também quiser fazer. Quem quiser mandar pra mim e por aí vai, né? Aí fica a disposição de cada um. Ele disponibilizou o circuito pra fazer... Tá? Você faz uma plaquinha, você puxa, pode puxar por debaixo da PPU, você pode puxar direto do pino 21, que é o pino onde sai o vídeo, né? O terminal de onde sai o vídeo. E a gente pode jogar direto lá pro... Direto pro... Tem um coceiro aqui no pé. Direto pro... Pro conector de vídeo, né? Original, né? Desativando, claro, o circuito original, né? É... De... Dele, né? Então ele... Fora que você faz ali uma melhoria por debaixo da placa, puxando os capacitors de microfares, fazendo os aterramentos bacanas, Até o áudio melhora, cara. Até o áudio dele melhora. Então vale muito a pena mesmo, realmente fazer isso no Turbo Game, no Top Game, tá? Eu até... É... O pessoal falava do... Do Phantom System que não tinha, mas o Phantom System ele tem também algumas linhas verticais, tá? Não é muito forte, mas tem. O que menos tem, porque o pessoal fala, é o... E Top Game. Por que, galera, que eu tô tocando nesse assunto, né? Porque como a gente tá fazendo... Só baixar o mão um pouquinho aqui. Como a gente tá fazendo essas melhorias, então a gente vai falando de alguns clones que... Que tem esses... Esses defeitos, né? Que na época a fábrica poderia... A fabricante poderia, né? Ter olhado mais, né? Pra essas coisas. Ter feito um circuito mais elaborado, já pra gente não ter. Aliás, o próprio Famicom original, né? Japonesa, ele tem essas linhas também. E esse mesmo circuito que a gente usa de circuito de buffer pode ser aplicado também no Famicom. Tá bom? Isso aí, pra quem gosta até... Até aquela questão, né? Tem gente que não gosta de mexer em videogame, fazer buraco, fazer furo, fazer mod, fazer isso, fazer aquilo. Mas, né? No meu canal aqui, desde o começo que eu recomecei com esse canal aqui, do Rei do MD, né? Que eu tive que mudar o nome. Mas continua Rei do... Mas é Rei do MD, tá? Eu venho fazendo mods, já fiz em Dynamite, já fiz em Phantom System, já fiz em Turbo Game. Então, esse mesmo circuito, ele é aplicado em qualquer 8 bits que seja necessário, né? Do... Você fazer circuito. Ou se você quiser algo mais... Esplêndido, mais forte, melhor. Você compra uma placa de... RGB direto do Alien Express você vai gastar aí com a placa uns 500, 600 contos. Com os impostos e tudo. Porque tudo é imposto. Se você trazer uma agulha, agora você vai pagar um imposto maior do que, às vezes, o valor da compra. Né? Infelizmente. Eu acredito que atrapalhou muito, cara. Isso aí atrapalhou muito as pessoas que compravam muito no Alien Express essas questões dos impostos. Mas, infelizmente, esse é o governo que a gente tem, né? Mas é isso. É... E aí eu vou deixar sempre aí o meu WhatsApp quem quiser me mandar algum aparelho. Ah, eu quero fazer essa melhoria aí. Quero fazer um circuito também de áudio pra aumentar mais. Eu não... No caso de TurboGaming não é muita necessidade disso. Você fazer a manutenção ali, ver o solquete, ver como é que tá a placa, limpar a placa, lavar a carcaça, ver como é que tá os capaços, se tiver ruim troca, se não tiver, deixa originais. E você utilizar esse aterramento pra debaixo da placa e fazer esse circuitinho aí de buffer, né? De imagem, tá? Pra praticamente acabar definitivamente com essa... Com esse problema do já inovar, né? Então, galera, como vocês já estão acostumados aqui, sem mais delongas, já tô quase 10 minutos falando aí, eu vou fazer todo o procedimento aqui, vou mostrar pra vocês. No final, talvez, eu faça uma captura, vou ver uma captura novamente. Eu não vou fazer uma captura no retro escada porque o videogame é pra OEM e não aceita ficar preto e branco. Uma caixinha branca mesmo é só um teste mesmo, momentâneo, só pra vocês verem como é que vai ficar. Eu vou fazer porque você direto aqui na TV de tubo não tem como mostrar. Então, vem comigo, amigos! Aí, amigos! Aqui é o aparelho do Márcio, né? Já com a... com a tampa aberta. Vocês veem aí que tem um pouco de oxidação na placa, tá suja, né? Vamos lavar essa carcaça. Olha a parte de baixo, amigos, como tá muito oxidado. Eu vou dar uma lavagem aí. Aqui eu tirei os chips, olha como é que tá na parte dos soquetes também. Lavar tudo aí, amigos. Lavar essa placa por completo, sabe? Aqui não tem conversa fiada, não. Aqui já depois da lavagem olhar como é que ficou a parte de baixo, bem limpinho, né? E aqui a chave eu tive que desmontar que tava dura, tava ruim. Então, com essa desmontagem eu consegui arrumar, né? A chave, né? Não precisou fazer a troca por outra, né? E tá aqui, amigos, ó. Eu troquei só o capacitor ali de filtragem ali da fonte, tá? Coloquei um capacitor ali com uma filtragem... É o capacitor maior pra trabalhar com mais folga que original é 2.200 eu coloquei de 3.300, tá? Aqui a melhoria aqui na parte de baixo, ó, com esse capacitor de um microfone aqui no slot cartucho. E aqui eu fiz aqui antes de botar a placa buffer, tá? Que é lá do sistema do nosso amigo Neto, Neto Baiano, né? Eu vou deixar também o link na descrição com o cara muito humilde. Aqui já com a plaquinha de buffer ali perto ali da caixa RF aí, ó. Tá? Porque eu já tinha desativado ali só tirando ali um componente ali na lateral. Então é isso. Aí tá o sistema do Neto aí. Quem quiser ir lá no site dele eu vou deixar aí na descrição do site dele aí, ó. Como é que faz algumas coisas aí. Aqui o circuito do buffer, né? Aqui a foto aí como é que ele fez aí e a gente aprendeu através do site dele. Já aqui com o aparelho eu tô ali, ó. Ligar e desligar aqui. Já fiz aí o o mod o turbo game aí, tá? Fizemos o mod e vou botar logo um joguinho aqui só pra gente testar rapidinho. E vocês veem que aquelas é é já 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 jaibá, né? Você vê aqui ó aqui mesmo, cara, né? você vê aqui, ó que as listas não tem principalmente nessas cores mais mas ó tá bem de pertinho aqui, ó vocês vê, ó que gravar, né? Assim com a tela de tubo mas vocês vêem que aqueles riscos não tem, né? Que o pessoal fala já inobá, né? jaibá jaibás jaibás que é linhas de prisão, né? Então a imagem no vídeo composto ficou bem boa, né, cara? Deixa eu ver aí, ó deixa que eu eu colocar em outro jogo aqui pra gente ver ó tá aqui no deixa eu ver aqui joguinho aqui vamos ver se peraí, peraí, peraí peraí um jogo assim que até um jogo eu esqueci o nome, cara deixa eu botar ah aqui, ó Bater Toads e Dolben Drago Dolben Drago sei lá tanto faz é um jogo também que aparenta muito essas essas linhas, né? tá aí o som tá excelente, né amigos? vamos aumentar um pouquinho aqui então eu peguei lá, né amigos? vou deixar aí o site lá do Neto tá? deixar o site do Neto aí pra quem quiser fazer aí ou mandar aqui, né quem quiser mandar aqui pro nosso canal pra gente fazer aqui a melhoria de imagem tirar esses riscos do Jainobar Jaiobar Jaiobar, né? linhas verticais você pode ver que esse jogo aqui, ó ele é um jogo que que apresenta muito essas linhas, né? essas linhas do Turbo Game então esse circuito, amigos eu já deixei todas as fotos aí o que que eu fiz o que que eu usei qual foi a melhoria que eu usei tá? e eu deixei aí tudo aí pra aí no no é no vídeo aí tá? da manutenção então a gente trocamos só um capaço ali da entrada, né do da fonte porque ele é fonte interna então eu preferi botar um capaço ali melhor, né ali onde que vem 2200 aí onde deixei eu deixei ali um de 2300 3300 micro tá? e tirei o que tava de 2200 por 25 botei um de 3300 por 25 pra ficar trabalhar ali mais folgado ali, né? já que ele é com fonte interna, né? então o videogame ficou excelente cara tá aí, ó esse jogo aqui, ó é nessa cor de de azul aí, ó ele dá muito essas listas sabe? então amigos eu espero aí que aliás eu fiz um teve um vídeo anterior não é esse, né? de outro turbo game que eu fiz eu não troquei eu não coloquei a plaquinha de buffer porque eu queria fazer um negócio assim mais bem elaborado mais bonito com aquelas com aquelas plaquinhas de perfuração e eu não tenho eu não tinha aqui amigos aí eu não fiz que era o do Robertson, né? mas quem sabe futuramente ele mande de novo aí eu coloco a plaquinha aí pra ele mas eu falei pra ele só quando eu tiver aqui é mesmo uma plaquinha pra fazer um negócio bem legal, tá? então vocês estão vendo aí que a imagem tá bem legal não tem aqueles riscos claro que como eu falei cara deixa eu pegar um outro jogo aqui como é que se fala o nome cara esses peraí galera só um instante só um instante só um instante só um instante e essa música aqui rapaz a rapaz tá passando uma música alta rapaz então ó vou mostrar aqui pra vocês de perto meu serviço mas vocês já viram as fotos aí que eu coloquei o meu serviço foi esse aqui ó eu puxei daqui da PP eu levantei do soquete o terminal 21 que é do vídeo tá e joguei pra cá pra plaquinha buffer vocês veem que essa placa aqui ela não é pra isso tá ela não é pra fazer isso porque ela não é de fura isso aqui eu peguei de uma fonte aí fiz assim e joguei o vídeo pra cá né porque o aqui na na plaquinha de buffer do do transistor 558 da base você joga daqui do da PPU que é pau-em essa daqui né 5 pau-em 4 acho que é 20 6548 né aí você joga lá pro transistor 55 558 ou 557 tanto faz e do vídeo você pega do capacitor de 100 microfarad tá que você vai puxar do negativo pro conector que eu coloquei por aqui ó esse fio aqui ó lá pra baixo aqui também amigos tá o circuito de vídeo aqui se eu quisesse tirar daqui eu tirei de um outro turbo game aqui esse circuitinho aqui se eu quiser tirar eu só desativei o resistor de 75R que é direto aqui pra esse conector de vídeo e o terra que eu vim daqui ó tá do negativo aqui eu joguei pra cá ó o terra tá então ficou assim né amigos como vocês viram aí ó e a parte de baixo que eu já deixei a foto aí pra vocês né a parte de baixo que não dá pra me tirar pra mostrar porque aí fica tudo complicado pra mim fazer só com uma mão eu botei os aterramentos dos slots e os capacitores né que eu usei mesmo eletrolítico então amigos eu vou finalizando esse vídeo aqui espero aí que vocês tenham gostado tá quem quiser mandar tá mas da outra eu quero fazer um negócio mais elaborado aqui com essa plaquinha aquelas plaquinhas de prototipagem mesmo com furinho né quero fazer bem bacana pra não fazer essa parada toda que eu só fiz isso porque eu não tenho aquelas plaquinhas não tem pra vender aqui só se eu comprar numa loja eletrônico aqui não tem né então eu espero que vocês tenham gostado quem quiser mandar vou deixar meu telefone aí quem quiser mandar pra fazer esse serviço aqui pode ficar à vontade tá que a gente faz aí qualquer lugar do Brasil vocês podem enviar o aparelho pra mim a gente pode usar o super frete que sai mais em conta o frete a gente faz essa melhoria de imagem se precisar a gente troca esse soquete oxidado colocamos de novo se precisar trocar se tiver algum ruim a gente troca e fazemos toda essa melhoria lavamos a placa também tá então é isso aí deixa aquele like deixa o comentário fiquem com Deus e até os próximos vídeos valeu meus amigos um abração pra todo mundo aí valeu amigos esse aqui é um videogame do Mácio Ultra Game já aprontamos ele fui